Olha, o cara que entrou lá no palco era do chat? Não era, não era, não era. Mano, é um rolê. Assim, a gente leva, a gente tenta levar pelo menos, tudo pelo lado. A gente ri da desgraça, nossa, imagina dos outros também. A gente é um povo feliz. Mas é ruim pra todo mundo, né, velho? É uma situação que a gente não deseja, velho. Nós não é espírito de porco, tá ligado? Não é, ah, meu Deus, cara, é meio, né? No final, a gente sempre tenta trazer uma reflexão, né? E eu acho que é mais ou menos isso, velho. A modernidade do esporte eletrônico é essa, velho. Que é um ambiente seguro, é um ambiente feliz, é um ambiente onde você pode levar todo mundo, né? Mesmo quando acontece um negócio que nem aconteceu agora, dos caras invadir o palco, tá protestando, teve ali, né, imagens um pouco mais fortes, porque os seguranças foram em cima da galera. Mas são coisas que, velho, é inevitável, né? O ser humano, às vezes o cara vai entrar numa partida de futebol e vai querer protestar, às vezes o cara vai no museu e vai querer protestar. Então, acho que assim, né, fica uma situação ruim porque era uma coisa que até o momento não tinha, né? É raro, mas acontece, não é isso? Então, não tem isso, assim, de... Eu acho que são situações. É esperar que o tempo vá resolvendo isso daí, velho. E não é motivo pra comemorar, tá ligado, velho? A reflexão que eu faço pra vocês é... Mano, você pode ganhar e a pessoa ganhar. Você pode perder e a pessoa perder. Você pode ganhar e a pessoa perder. E a pessoa pode ganhar e você perder. Vocês conseguem entender tudo isso? A melhor situação de todas é quando todo mundo ganha. Concorda? Não é quando todo mundo perde. E numa situação dessa, a gente perde junto com os caras, velho. Eu não fico feliz por, ah, apesar de um monte de cara de lá falar, pô, Brasil isso, Brasil aquilo. A gente brinca uma coisa ou outra. Mas eu não olho isso e fico feliz falando, pô, olha lá, ainda bem feito o que aconteceu com eles. Porque o que aconteceu com eles aconteceu com nós. No sentido de ser algo prejudicial pro jogo que a gente gosta. A gente não quer que isso aconteça. Eu não comemoro que isso aconteça. É espírito de porco achar, nossa, só porque agora, nesse Major, a gente não tem os direitos de transmissão. Pô, os caras que acabem o mundo. Não é, velho. Saca? Isso daí não é um negócio, é uma reflexão que eu acho que vale a pena levar. Tá ligado? Vocês têm que pensar na vida. Tem momentos que a gente pode se divertir. Se divertir é uma coisa, né? Agora, comemorar a desgraça do próximo, velho, nunca é um negócio muito saudável pra você, entendeu, velho? Tenta pensar assim, né, que sua vida você vai ver, velho. Antes, por vários e vários momentos, eu olhava e falava assim, ah, pô, você torce pra alguém se dar mal. E, velho, quando você vê, velho, quem tá no fundo do poço é você mesmo, né? A partir do momento que você torce pro próximo prosperar e você faz o seu trabalho, mano, as coisas vão acontecer, né? Então, é óbvio, você não precisa ficar passando a mão na cabeça de ninguém, você não precisa ficar, né, torcendo pra alguém que não é bom se dar bem, você não precisa ficar torcendo pra, né, pra tudo isso, você não precisa torcer pra alguém que você não gosta, mas você também comemorar essas coisas não é muito legal, né? não é nada legal. Então, é isso.